Na verdade, tudo isso que foi falado hoje já foi levantado, já era uma hipótese que foi levantada que realmente poderia ter sido por causa, por engano, por causa de tráfico. Desde o começo eu tô falando, se foi pega, foi pega por engano, foi pega porque ela estava no lugar errado, na hora errada. Isso eu tô falando desde o primeiro dia da minha primeira entrevista, porque a coisa, minha filha, ela era orientada, ela não ia entrar em carro estranho, nem andar com pessoas estranhas, já era orientada pra isso, e ela saiu pra brincar, simplesmente pra brincar, sem maldade, na inocência dela, então se levaram ela, levaram ela à força também. Eu não acredito que ela foi de boazinha querendo entrar no carro, não, se levaram também foi à força. Hoje, quando eu sei que tudo isso, a gente fica aliviado, porque as pessoas vão ser punidas, a gente espera que seja, a gente acredita um pouco na nossa lei, por mais que falam que o Brasil, as leis são frágeis, a gente acredita que realmente vão ser punidas essas pessoas, mas eu também acredito na justiça de Deus, isso eu sempre falo e eu acredito mesmo, e assim, a gente fica triste, porque se viram que pegaram a minha filha por engano, por que não soltaram ela, por que não deixaram ela voltar pra casa? Se eles falassem pra mim, não fala nada, eu não falaria nada, eu só queria que a minha filha estivesse aqui comigo, infelizmente eles levaram ela embora. É uma sensação de alívio que dá com esse resultado? Olha, alívio, alívio não dá, porque assim, a criminalidade tá crescendo, né? Quantas vitórias ainda vão passar por isso? Se não foi a minha filha, como tá dizendo, era pra ser outro alvo, e esse outro alvo, meu Deus, o que será desse outro alvo, entendeu? Até quando as pessoas vão ser vítimas de um assassinato, né, por que estão devendo drogas, às vezes é coisas de 10 reais que a gente já ouviu falar, 100 reais, uma dívida tão pequena que custa a vida de uma outra criança, de um inocente, isso é triste, isso é doloroso.